A gente podia ter matado o jogo, mas é importante hoje a vitória, três pontos, nos deixa numa posição um pouco melhor, mais confortável e nos traz um pouco mais de confiança, que é importante a gente continuar somando, ganhando, a gente tem que habituar a isso. E parabéns pra todo mundo, parabéns pro Viron também, teve uma fase muito difícil, uma lesão muito complicada, né? Então é importante agora ele ganhar essas minutagens pra poder ganhar confiança, é um jogador que a gente espera muito dele, que pode nos ajudar muito, tem ajudado, e é isso. Não de nada em dia, hein, mano? Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu gol, né? Você falou já que prefere dar assistência do que fazer gol, mas nos últimos jogos aí você tá marcando sempre. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra você, é uma marca expressiva pra sua carreira também? Ah, eu não tive que fazer muito, eu só parei o pé, né? O cruzamento do Ilha foi muito bom, que eu não é mais, eu gosto mais de dar assistência. Mas tá acontecendo, tá saindo gol, então acho que o mais importante é a gente ganhar, a gente somar, independentemente de quem vai marcar, de quem vai fazer os gols, assistência. Acho que o importante é o coletivo, é o que a gente tem que realçar em primeiro lugar. O Pedrinho disse que você fica, e é isso? Não vai rir se ele falou, é só fazer ele pagar agora, né? Obrigada. Matheus, primeiro, parabéns mais uma vez, você foi elito à estrela do jogo pelo 98, te entregando aqui o prêmio da Estrela Bet. Hoje você, além de ter feito gol e ter sido muito efetivo, jogou muito bem, a torcida tá sempre muito feliz com as suas atuações, toda vez que você pega na bola, a torcida levanta e espera alguma jogada. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua fase e o jogo de hoje. Não, a fase é muito boa do time, né? Só vou conseguir sobressair e ajudar meu time, se a gente tiver o coletivo muito bom. Então, acho que não sou só eu que tô bem, tem muitos jogadores que estão muito bem, o William tá muito bem, o João Marcel tá crescendo de uma maneira brutal, o Zé Ivaldo, mais centrado, mais tranquilo. A gente tá feliz, sei lá. Então, acho que o coletivo tá crescendo cada dia, não é só um jogador, não. Acho que é muito importante a gente realçar o coletivo. O Cruzeiro é mais que o jogador, então a gente é um coletivo muito forte. Quando a gente tá vendo todo mundo junto, acho que a gente consegue bons resultados, que é o que a gente tem conseguido nesses últimos jogos e que a gente espera continuar somando mais pontos e resultados positivos. Finalzinho do jogo que o Cruzeiro sofreu mais do que pelo menos a torcida tava planejando. Como é que foi lá dentro de campo essa reta final apertada da partida? A gente vê que é um jogo difícil, um jogo de decisão, um jogo de decisão é isso. Não pode dar a brecha, senão os caras vão lá e fazem um gol. Mas sabemos sofrer ali, é importante sofrermos bem. Não precisa ficar sofrendo tanto quanto a gente tá sofrendo em alguns momentos dos jogos. Mas vamos trabalhar durante essa semana. É importante hoje falar desses três pontos, essa vitória aí que traz mais confiança pra gente. Matheus, os números estão aparecendo, mas a sua questão física hoje, você se sente no ápice? Correndo o campo inteiro, bater aí, sei lá, 12 km? Como que você vem trabalhando isso pra tanta intensidade? Essa pergunta toda. Não, é o que eu falei, a temporada a gente já tem alguns jogos, não é normal que vai haver um pouco de desgaste. Mas estamos sentindo bem, estamos sentindo bem confiantes pra poder ajudar o time nas condições que o Seabra tem pedido, na formação que ele tem pedido. É como eu falei, é importante a gente continuar somando, ganhando, habituar a ganhar. E é isso, vamos continuar fazendo a nossa sequência, dando o nosso melhor pra gente conseguir mais pontos. Matheus, você chegou a falar que entre dar assistência e fazer gol, até preferia dar assistência. Você mudou de ideia, agora tá gostando de fazer gol? Não, de maneira nenhuma. É a minha primeira opção sempre da assistência. Mas os últimos jogos, se tu reparar, eu tenho jogado numa posição um pouco diferente, onde eu fico um pouco mais perto do gol. Então, é uma fase ali onde tu tem que ser mais decisivo. Então, o jogo tem variado muito o nosso estilo em alguns momentos. Cabe a mim, naquilo que eu puder fazer, poder ajudar o Cruzeiro pra gente conseguir os três pontos, seja dando assistência ou fazendo gol, mas, óbvio que a minha preferência é sempre fazer assistência. Mas continuar somando, ganhando, habituar a ganhar. E é isso, vamos continuar fazendo a nossa sequência, dando o nosso melhor pra gente conseguir mais pontos. Então, vamos lá.